Oi, sou o Leandro, sou o volante e tenho desejo de falar. Eu sou o Leandro, sou o Leandro, sou o Leandro. Eu sou o Leandro, sou o Leandro, sou o Leandro. Eu sou o Leandro, sou o Leandro, sou o Leandro, sou o Leandro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto